E aí pessoal, chegou o final de semana, quer tomar aquela cervejinha, tomar aquela bebida pessoal, quer comprar no melhor lugar? Eu vou explicar pra vocês, pessoal, eu vou indicar o lugar que é a Adega Jojo, pessoal, pra quem não sabe, a Adega Jojo é especialista em bebidas, tá? Muito legal, muito bacana, e sabe onde a gente tá? A gente tá aqui pessoal, aqui ó, sabe, na rua Demazito, número 823, no parque residential Cocaia. Bebidas em geral, água, gás e muito mais. Também temos carvão pra você, não adianta comprar só a bebida e não achar o carvão. Pessoal, temos cerveja Skol, tá? De 350ml, cerveja Skol também de 169ml, tem Skol Litrão, cerveja Itaipava, tá pessoal, de 169ml, temos cerveja Brahma, cerveja pessoal, olha só, Império, Budweiser também, Long Neck também, Draft, e a gente também tem pessoal, cerveja Skol Beats pra vocês, cerveja Itaipava, vale muito a pena a caixa com 12, 350ml, baratinho pra vocês, tem que aproveitar e já pegar o telefone e ligar pra cá agora, tá? Também tem nossos combos pra vocês, é só ligar pra gente pessoal, adega Jojo, a melhor adega da zonação de São Paulo, dependendo se você morar aqui no Coca, aqui na região, a gente entrega até você, se você não mora aqui, você pode estar ligando pra gente, pegar o endereço e vir buscar aqui, ó, já separa seu combo legal, bem bacana, se você não vir, só você não vai. Pensou em carvão, pensou em carne, pensou em churrasco, pensou em bebê, pensou em cerveja, pensou em melhor, pensou em adega Jojo e o resto, o resto é ponto.